Olha o que aconteceu, no meio do nada estávamos indo embora E o carro quebrou Vendo naquela direção? Nada Nada, naquela direção? Nada também É, nada Oi, eu estou em Karuaru E caso você não saiba onde fica Karuaru, Karuru fica aqui Pensa numa cidade quente, esse lugar, é muito quente Agora são tipo 8 da manhã, esse é o sol que está na minha cara agora Eu acabei de acordar e eu cheguei aqui ontem Eu vim pra cá graças ao projeto que me levou a outros dois estados aqui do Brasil Vim pra filmar a mesma coisa, o mesmo projeto Só que aqui em Karuaru E a gente veio de avião E se tem uma coisa que você precisa saber sobre eu e aviões É que eu tenho muito, muito medo de decolagens em avião O avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo Ele só perde pra um meio de transporte Elevadores são mais seguros do que aviões Isso não é muito louco? Mas apesar disso eu ainda tento vencer esse medo Porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que viajar e trabalhar Inclusive a diária de ontem foi assim A gente acordou super cedinho Pegamos um carro E fomos até uma escola Que é do lado de uma base militar Aqui de Karuaru Pra poder fazer as imagens Como vocês sabem, esse projeto envolve mudar espaços para crianças E então a gente ficou torrando no sol o dia inteiro E filmando Filmar no sol é sempre complicado Então nesses momentos, a gente faz um cabelozinho pra claro Senão ela explode E nesse momento eu tô fazendo um time lapse Das crianças correndo e brincando A câmera tá aqui Fazendo um time lapse dali Fazendo um time lapse dali Essa é a parte do trabalho Essa é a parte do trabalho que geralmente poucas pessoas falam É a parte do perrengue Ou falam Eu sei que é perrengue A gente ficou o dia inteiro no sol filmando E não é fácil não Quando chegou a hora do almoço A gente procurou um lugar pra comer aqui em Caruaru E a gente estava próximo ao centro da cidade Onde acontecem várias coisas Onde tem muito comércio Me lembrou muito centros de comércio de São Paulo mesmo É bem parecido Mas claro vendendo coisas características daqui A gente comeu E depois a gente voltando pra locação Nós paramos na loja do Seu João Seu João que era um senhor muito Mas muito conversadeiro E que vendia licores Ele vendia cachaças, licores e bebidas Nessa lojinha pequenininha e quente Que ele tem aqui A gente está provando uns licores agora O João Não tem nem como dizer que ele é um senhor muito simpático E deu licor de graça pra gente E experimentava, claro Que era muito bom A gente voltou pra concluir o trabalho Se tem algo que está virando rotina nos trabalhos É a gente ir nos pontos mais altos da cidade Pra poder fazer time lapses E com Caruaru não foi diferente Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus Sempre muito legal Olhar assim a cidade de cima Poder olhar tudo assim É muito legal assim Olha isso A voz ou anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Acho que a gente deveria fazer isso em todo trabalho O que você acha? Eu sei que hoje é a última diária desse trabalho A gente vai sair daqui no período da tarde Vamos de volta pra Recife E de lá na madrugada de hoje Sábado a gente vai pegar um avião Pra voltar pra casa Eu tenho muito medo de aviões Não deveria, mas eu tenho Você me entende, não é? Bom, agora eu vou subir pro apartamento E me preparar pro resto do job Essa aqui é a porta do apartamento vizinho Onde a gente tá Olha isso, cara Eu já escuto os teus sinais Na pluma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E o teu cavalo, o peito, o meu cabelo, o vento E o sol parando, nossas roupas no baral A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Depois de um longo dia de trabalho De uma longa diária debaixo do sol De ter feito muita coisa em Caruaru A gente arrumou nossas malas e pegamos o nosso transporte Que nos levaria de Caruaru até Recife Até o aeroporto de Recife O que a gente não contava É que o carro quebraria no meio do nada Faltando apenas 40 minutos pra embarcar no voo Eu vou apenas ir e gravar Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu No meio do nada Estávamos indo embora O carro quebrou No meio do Estou aqui em nada Está vendo naquela direção? Nada Nada Naquela direção? Nada também É Nada E antes mesmo que a gente tivesse chance de chorar, meu amigo Uma alma caridosa de Caruaru Parou na estrada e decidiu levar a gente até o aeroporto E nesse momento eu novamente preciso enfrentar o meu medo de decolar Não se esqueça de dar um gostei nesse vídeo, por favor E se inscreve no meu canal caso você ainda não seja inscrito Pra receber mais conteúdo como esse Muito obrigado a galera que fez essas músicas Eu espero que vocês não se importem de eu utilizá-las no meu vídeo Eu espero que vocês não se importem de eu utilizá-las no meu vídeo Eu espero que vocês não se importem de eu utilizá-las no meu vídeo Eu espero que vocês não se importem de eu utilizá-las no meu vídeo Eu espero que vocês não se importem de eu utilizá-las no meu vídeo Eu espero que vocês não se importem de eu utilizá-las no meu vídeo Eu espero que vocês não se importem de eu utilizá-las no meu vídeo